ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Casal é preso depois de fazer arrastão em loja de autopeças na Zona Norte. As altas temperaturas ainda castigam no Amazonas e nessa época de calor, os especialistas falam sobre os cuidados, principalmente com as crianças. Manaus, 349 anos, na Ponta Negra, teve corrida para comemorar o aniversário da cidade. Também faz parte da festa um novo museu que conta a história da capital. E em uma reportagem especial, nossos repórteres ouviram crianças para mostrar como elas enxergam a Manaus do presente e do futuro. São os destaques do Jornal em Tempo deste 24 de outubro, aniversário de Manaus, que começa agora. Olá, boa noite. Um casal foi preso em flagrante depois de fazer um arrastão em uma loja de autopeças na comunidade Fazendinha, Zona Norte aqui da capital. Os dois roubaram os clientes e foram presos depois de serem rastreados pelo GPS da moto de uma das vítimas. A delegacia ficou lotada de vítimas da dupla. A ação dos criminosos foi registrada pelo circuito interno da loja de autopeças. Nas imagens, o casal anuncia o assalto aos clientes. Notem que o suspeito tira a arma de dentro da bolsa da mulher, que o ajuda a recolher os pertences das vítimas. Na fuga, eles roubam a motocicleta de um dos clientes. Rapaz, chegaram com bastante violência lá, dando coronhada no mecânico e pegaram o nosso celular e agrediram a gente também. E rapidamente viram a polícia aproximando a compassa dele e se evadiram do local. A prisão do casal ocorreu depois da moto da vítima ser rastreada pela polícia. Isso, houve um acompanhamento a partir das informações e do rastreamento de um telefone levado. Foi onde a Rocam, com seu mitiê de caçador, conseguiu fazer a detenção dos dois indivíduos que efetuaram o roubo. A dupla foi identificada como Luiz Gonzaga Paz Barreto, de 21 anos, e Daiane Pinheiro Bentes, de 18. Luiz é presidiário do Semiaberto. Na casa dele foi encontrada esta tornozeleira eletrônica rompida. Com os suspeitos, a polícia recuperou a moto usada na fuga, os celulares roubados e a arma usada no crime. O casal vai responder pelos crimes de roubo majorado, porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa. Uma mulher foi detida ao tentar entrar com duas porções de uma substância similar à maconha no Instituto Penal Antônio Trindade, o IPAT, no quilômetro 8 da BR-174. A droga foi identificada por meio de raio-x e estava escondida dentro de bolas de futebol. É isso mesmo. A mulher que entregou o material apreendido é irmã de um detento do pavilhão B. Ela foi conduzida à delegacia mais próxima da unidade prisional e deve ter o cadastro de visitante cancelado. Olha, o comércio teve movimento fraco nesse feriado. Hoje, os consumidores resolveram mesmo ficar de folga. Nem o tradicional bate-palma conseguiu atrair os clientes. A movimentação no centro amanheceu bem devagar. Tinha até vendedor com sono. Eu queria estar de folga. Nem a Marachal Deodoro, que é a rua mais tradicional do comércio popular do centro, estava animada nesse feriado. Nem bate-palma teve. Foi difícil vir trabalhar hoje? Foi mesmo. Mas qual a expectativa para o dia? Ser melhor, né? Quem abriu as portas estava preparado para vender pouco. Acho que o movimento é devagar o dia de hoje. Máximo até meio dia, uma hora. Tem que abrir, né? Nós temos que vir. Mas foi o pouco movimento que fez dona Cleide e a filha virem às compras nesse feriado. Vou procurar umas vestidas para minha filha. Está vazio? Tem pouco movimento? Muito vazio. Está vazio. Dá para escolher bem? Dá. A gente tem mais oportunidade para escolher. Os shoppings também foram uma opção nesse feriado, mas a movimentação por aqui só começou mesmo depois do meio-dia. A expectativa é que o movimento nesses centros de compra tenha sido maior, até mesmo pela comodidade que esses locais proporcionam para o consumidor. A seguir, os cuidados nesse calorão para evitar doenças, principalmente entre as crianças. A gente volta já já. A gente volta já.